Ela discou o número 464 154 o telefone meu tocou Ansiosamente eu corri, fui atender Fiquei surpreso com a voz do meu amor Ela chorava lamentando a sua vida A rebeldia queria voltar Mas para não dar o braço a torcer Desliguei o telefone e esperei ela ligar Passou um minuto, uma hora e foi o dia Uma semana, um mês e ela não ligou Hoje faz um ano que o meu bem não telefonou Passou um minuto, uma hora e foi o dia Uma semana, um mês e ela não ligou Hoje faz um ano que o meu bem não telefonou